Olá, aqui é o professor Luiz, professor de Química, e hoje a gente vai fazer uma revisão, a revisão final da prova do SSA, abordando alguns conceitos de Química que costumam ser cobrados nessa prova. Você que vai fazer a primeira fase, os assuntos são referentes ao primeiro ano. E no primeiro ano a gente tem algumas questões que vem caindo mais do que de costume, né? Então vamos ver aqui essa revisão para você que vai fazer o vestibular assariado. E a primeira questão, que é uma questão que eu já fiz algumas vezes aqui, é uma questão sobre funções inorgânicas, aqui o conceito de ácido, tá? Esse tema ele é cobrado na prova, tá? E basicamente a gente vai ter que ácidos são substâncias que tem o hidrogênio ionizável, né? Toda substância que tiver um hidrogênio ionizável vai ser um ácido. E essa definição foi baseada, fundamentada em Arrhenius, tá? Tem outras definições sobre ácido, né? Mas aqui é mais cobrada, vamos dizer assim, é a definição de Arrhenius. Então toda vez que libera H+, é um ácido. A outra função bastante cobrada são as bases. As bases são substâncias que vão liberar o OH-, a hidroxila, tá? Então a reação de um ácido com a base vai ser uma reação de neutralização. Se eu quiser neutralizar um ácido, eu tenho que usar uma base. Se eu quiser neutralizar uma base, eu tenho que usar um ácido. Então se eu derramar ácido em uma superfície, pra neutralizar a ação desse ácido, eu tenho que usar uma base, tá? De mesma força, do mesmo grau de força. Então, sabendo desses conceitos iniciais, visão aqui pra prova do SSA, aqui é uma questão onde você vai comparar quem é um ácido mais forte e quem é um ácido mais fraco. Basicamente, você vai determinar o grau de força dos ácidos através da grandeza, grau de ionização, que é representado por um alfa. Então esse alfa é o que vai dizer se o ácido é forte, fraco ou moderado, tá? Se ele estiver acima de um certo valor, ele vai ser forte, se ele estiver abaixo, vai ser fraco. Então pra revisar bem rápido aqui, os ácidos são classificados em fortes, moderados, semifortes e fracos. Vai depender do grau de ionização, que é 50%. Se for mais do que 50%, esse ácido ele é forte. Se for menor que 10% ou 5%, vai depender aí da literatura do livro que você estiver estudando, ele vai ser fraco. Se tiver entre 50 e 5, ou no caso aqui 10, ele vai ser moderado. Tá? Então esse valor aí você deve lembrar na hora da prova. Então, esse ácido aqui, ele é um ácido forte, esse ácido também é forte. E esse ácido também é um ácido forte. Aqui é o ácido nítrico, aqui o ácido sulfúrico e aqui é o perclórico, tá? Esse ácido aqui, ele é classificado como moderado e esse aqui é o ácido fraco, o ácido bórico, assim como o ácido carbônico. E aqui é o ácido fosfórico. Então a pergunta é sobre essa classificação de forte, fraco ou moderado. Letra A. H3, que é o ácido fosfórico, é mais forte? Não. Ele não é mais forte. O ácido nítrico é moderado? Não. O perclórico é mais fraco? Não. O perclórico é o mais forte de todos. O ácido fosfórico é um ácido forte? Não. Ele é um ácido moderado. E a resposta correta é a letra E, que ele fala que o ácido bórico é o ácido fraco, ou seja, o grau de ionização dele é abaixo de 5%, ou no caso aqui, 10%. Seguindo aqui a mesma linha de força dos ácidos, a gente tem uma família, né? Que é a família dos halogênios, halogênicos, que vão derivar, vão formar ácidos, hidráceos. E ele quer saber, dentro dessa família, qual é o único aí que não é forte, ou seja, que não é um ácido que apresenta alto grau de ionização, apresenta um alfa maior que 50%. Tem um deles aqui que não tem. E justamente um que não tem é o HF, que é o ácido florídrico, que é o único ácido, a única substância aí que vai ser capaz de corroer o vidro, né? Essa é uma informação interessante aí pra você. O ácido florídrico é composto por flúor e hidrogênio. Ele é líquido incolor, tem um ponto de ebulição a 20 graus, ou seja, ele é um gás à temperatura ambiente. Esse ácido, apesar de não ser um ácido forte, o F, que é o flúor, é o elemento mais eletronegativo, né? Ele é um ácido moderado, aqui, segundo a definição. Devido a essa questão de ser um elemento muito eletronegativo, aí tem a questão aqui da estabilidade. A estabilidade vai ser reduzida, por isso que ele não é um ácido forte. Apesar do F ser o ácido, ser um elemento, o flúor, ser um elemento bastante eletronegativo. Outra coisa interessante é que o HF forma pontos de hidrogênio, forma ligação de hidrogênio, tá? Então, aqui, a resposta dessa questão aqui pra gente revisar foi a letra E, ácido florídrico, ele não é um ácido forte. E falando das ligações de hidrogênio, a gente tem aqui a questão das forças intermoleculares, né? O H2, H2O e o H2S. Que tipo de ligação vai acontecer aqui, tá? Interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio, qual é o tipo de interação que vai acontecer aqui entre as moléculas de H2 e H2S? Aqui é um assunto que a gente não costuma mostrar em sala de aula, mas ele é muito cobrado, principalmente a questão da ligação de hidrogênio. As forças intermoleculares, elas vão ser classificadas em três, basicamente, dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. O que vai diferenciar uma da outra, aqui não é a ligação química, são interações entre as moléculas. É a natureza da molécula, se ela é polar ou apolar, tá? A única exceção aqui, vamos dizer, que é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio tem uma regra básica que vai acontecer entre hidrogênio e F, que é o flúor, oxigênio e o nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos. Então, aqui, H2O, ele forma pontos de hidrogênio. O tipo de interação intermolecular é pontos de hidrogênio, porque ele se encaixa nessa regra aqui da ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio vai acontecer com hidrogênio e esses três elementos, que são os mais eletronegativos. O dipolo-dipolo, o dipolo permanente, vai acontecer entre moléculas polares. Então, aqui a gente tem exemplo, tá? E, por último, as ligações do tipo dipolo induzido, que, no caso, vai acontecer entre moléculas apolares, tá? No caso, o dipolo-dipolo é a resposta, é o H2S, né? Vai acontecer aqui, ele é uma molécula polar. O enxofre é mais polarizado, é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, aqui a resposta para essa questão é a letra D. É a ligação de hidrogênio para a água, H2O, e dipolo-dipolo para o H2S. E tem uma questão aqui sobre sólidos, né? Ligação iônica. Ele quer saber qual das substâncias aqui conduz corrente elétrica no estado sólido. Mas conduz em solução. Ah, tá, entendi. Ele quer saber qual a alternativa que diz que a substância vai conduzir corrente elétrica, não no estado sólido, mas em solução. Em solventes polares. A única alternativa que a gente tem aqui é a letra A, que é o cloreto de sólido, né? O cloreto de sólido lá do estado de cozinha, ele conduz corrente elétrica quando solubilizado, né? A única alternativa possível seria ela e talvez a letra C, mas a letra C não é um composto no estado sólido, né? E, para a gente revisar essa parte aqui do SSA, a gente tem uma questão sobre ligação química. Então, eu tenho dois elementos, o alumínio, que tem o número atômico, e o S, né? O chofer, que eu tenho esse número atômico, o 16. Então, aqui, vou formar uma ligação entre os dois. Que tipo de ligação vai acontecer? Como ele deu o valor do número atômico, então você tem que fazer a distribuição eletrônica. Tem que saber quantos elétrons cada um tem na última camada. Então, aqui vai ser, para o alumínio, vai ser o 2P6 e o 3S2, 3P1. E, para o caso do enxofre, o S é um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. Pronto. Aí, a partir disso, a gente descobre quantos elétrons tem na última camada. O alumínio tem 3, que são esse mais esse, que vai dar 3. E esse aqui, ele vai ter 6. O que vai acontecer? O alumínio, ele vai perder 3 elétrons, tá? Ele vai ter que perder 3 elétrons aqui, para poder chegar à estabilidade. Enquanto o enxofre, ele vai receber 2 elétrons. Então, ele fica com carga menos 2. O alumínio fica com carga 3 mais, e o enxofre fica com carga 2 menos. Para saber, esse tipo de ligação aqui é ligação iônica. Então, eu já elimino a letra C, D e E. Fica a letra A e B. Para saber qual é a fórmula, basta você pegar a quantidade de elétrons que um precisa perder, com a quantidade de elétrons que um precisa receber. Então, aqui eles trocam as cargas para a quantidade de átomos. Então, vai ser, a fórmula dele vai ser o AL2S3, que é a letra B, tá? Então, a gente revisa essa parte aqui, e volta aí no próximo vídeo sobre algum tema importante para a prova do SSA, tá? Até a próxima!